Bom dia galera, hoje é dia de Beach Park, a gente tá indo pra lá, o taxista já tá esperando você pisar no prédio. O Eduardo tá aqui ó, com a camisa da bike. Outra vez, o ano inteiro usando. Não é não? É sim. Quem tá responsável pela chave de novo, eu vou registrar porque... É, depois vai dar pra hora. Acabamos de entrar aqui no Beach Park, deixamos nossas coisas no guarda-volume e agora partiu enfrentar as fibas dos brinquedos. Não tô com a caixinha Stank da GoPro, mas eu vou tentar filmar pra vocês com essa capinha aqui mesmo, do celular. E é isso aí, agora a gente já vai pegar uma boia aqui ó, pra descer. Agora, estamos subindo no tobogã aqui, mó alto. A câmera deve estar uma beleza. Por causa dessa capinha que já encebou tudo com protetor. Meu, mas esse tobogã é muito alto. Acho que eu vou arregar. Chico, tá com coragem. Galera, esquece em boia que é bem alto, hein? Meu Deus, eu não vou. Eu não vou nesse aberto. Nem a pau. Você é louca, não vou nesse brinquedo não. Ah, não é aberto, eu não vou. Você vai, Deus. Se alguém for comigo, eu vou. Não pode ir junto. Não, não é aberto, eu não vou nesse aberto. Ah, naquele? Não vou nem a pau. Vamos naquele ali de baixo, ó, de boia. Meu, eles vão ali naquele que despenca. Eu não vou, nem a pau. O cara desceu? Desceu. Vai, Du. Vai, só quero ver vocês dois. É assim, moça? Assim? É assim? O que se eu fizer lá, Mário? Sim, é assim, moça. Ai, Chico, não é trabalho. Ah, não vou, não. Ai, Deus. Vai, Du, boa sorte. Vamos lá pegar ele. Não, você é louco, mano. Eu não vou nem a pau. Meu, é igual aquele elevador do Beto Carreiro. Nunca mais, nunca mais me pegue isso aqui, nunca. Agora, achei um brinquedo compatível com a minha capacidade. A gente vai subir lá. Pura emoção, hein, Jô? Nossa, esse aqui é pura adrenalina. Não vai poder discutir o banho assim, tá? Não? Pode parar, professor? Também. Só que ficou fixado no peito ou na cabeça com a grafone. Ah, tá. O Joselito perdeu a corrida. Ali não podia filmar. A taça deu um grito. Ela não achou que embalar. É, nada, não. Se for mais devagar, eu não sei o que foi. Foi igual um... Meteoro. Gostei bem desse parquinho aqui, pessoal. Fica bem com os meus amiguinhos ali. Ah, vamos naquele da boia que sobe e desce, sobe e desce. E depois de ter descido em vários tobogãs radicais, ficamos nessa piscina de ondas que, aliás, ainda não tá ligada, mas foi muito divertido. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal.